Olá a todo mundo do mundo! Eu sou a Dani Tomé e esse é o quadro Em Cena. A agenda cultural que vai te preparar pra curtir o final de semana. Se liga nas estréias que vêm por aí. Vamos começar com as estréias para o cinema. O Estrangeiro, filme de ação e suspense com Jack Chan. No filme, ele vive um estrangeiro que vive na Inglaterra. Ele é dono de restaurante e a sua filha acaba sendo assassinada depois de um ataque terrorista. Sem muito apoio das forças policiais, ele resolve se vingar por conta própria. O segundo filme é O Destino de Uma Nação. Essa é uma obra do Reino Unido. Em tempos de guerra, Winston Churchill é eleito o primeiro ministro do Reino Unido. E tem em suas mãos a difícil missão de conseguir a paz com a Alemanha do Hitler. E nas estrelas, nós vamos lutar nas ruas. Nós nunca vamos surregar! Porque sem a vitória, não pode haver surreito. O terceiro filme é uma animação do brasileiro Carlos Saldanha, O Touro Ferdinando. Essa animação mostra a história de um touro diferentão. Ele prefere viver uma vida calma do que sair bufando por aí. Essa história muda quando, acidentalmente, ele é selecionado para participar de uma tourada em Madrid. Detalhe para a música tema do Ed Sheeran. O próximo é o filme Low, filme alemão sobre a filósofa, psicanalista e escritora Louise von Salomé. A autora resolve reescrever as suas memórias aos 75 anos. Ela que foi uma mulher totalmente à frente do seu tempo, que escolheu se instruir e tinha como opção nunca se casar. O próximo é um filme coreano, O Motorista de Táxi. Filme coreano baseado em fatos reais de um motorista de táxi que recebe uma proposta para fazer uma corrida para um lugar bem distante junto com um repórter com um valor muito acima do mercado, que ajudaria ele a eliminar todos os seus aluguéis atrasados. Mas chegando no local, ele vê uma realidade ainda desconhecida, com milhares de massacrados pela ditadura coreana. E aí, ele e o repórter passam a ser perseguidos. E pra quem gosta, em cartaz também temos dois documentários. O brasileiro Sailing Band e o chileno O Pacto de Adriana. E agora vamos às estreias e reestreias do teatro em São Paulo. Temos a comédia O Fantasma da Minha Sogra no teatro Bibi Ferreira, A Volta do Meu Passado Não Me Condena com Fernanda Souza no Teatro das Artes. No teatro Renascense, O Consagrado Trair e Coçar É Só Começar. Com preços populares no Teatro Gazeta Tenho Feliz Por Nada. No teatro Ruth Escobar, nós temos duas peças. A Sogra Que Eu Pedi Adeus. E a comédia estrelada pela Fafi Siqueira, A Tia É Um Show. E se você prefere um show de stand-up, tem o Fábio Rabin Tô Viajando. Vou deixar os links com mais informação logo aqui embaixo. Agora que você já tá pronto pra curtir o final de semana, que tal deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento. O Encena volta na semana que vem e amanhã temos um novo encontro no Dani Todo Dia. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso aí, valeu, tchau!